A OCP, Assistente Administrativo, todas as localidades provam... Os quadrinhos podem destruir a literatura, observando um fato cada vez mais frequente. O desprezo dos jovens por certas literaturas, por obras literárias, sobretudo as adotadas nas escolas exigidas no vestibular. Os estudantes já têm uma paciência para lidar com as iseremas de José de Alencar, do Camusgo, Dom Casmurro, de Machado de Assis e o Ateneu de Raul Pompé. Nem mesmo conseguem tirar proveito das humorísticas memórias do sargento e de milícias de Manoel Antônio de Almeida. Eles tratam os títulos que acabei de citar como a falta absoluta de respeito. Pior, a falta de noção de respeito não entende a grandeza desses grandes romancistas do passado. Desses romances do passado. Os professores por seu turno não parecem fazer questão em transmitir o entusiasmo literário que os próprios não possuem. Os professores jogam a toalha a de tudo que se torna rotineiro e entendiante com a lição de casa que pode ser executada quanto mais obrigados a ler. Mas os jovens repudiam os livros e eles não veem sentido da leitura porque são encorajados pelos mais velhos que se valem da internet e dos que os videogames e televisão em detrimento dos meios tradicionais. Muitos pensam a ser modernos e significa que precisa ler mais. Daí o apelo aos tablets e tabuletas alternativas tecnológicas que são novos aparelhos de televisão nos receptores de ideias de analfabetos e cidadãos pós-alfabetizados. Gente que não precisa mais enfrentar um texto com o começo, desenvolvimento e conclusão. Que adoram a fragmentação das mesmas e exaltam tablets e acham que o ensino tradicional não conseguem mais acompanhar a evolução tecnológica. Então, por, no lugar da tradição, por, claro, que não pensamos nisto antes, se os estudantes querem diversão vamos dar-lhes histórias em quadrinhos, de preferência de monitores de LED que não via tablets. Mas a transposição para simples não é o problema de formas de conteúdo que podem migrar da vontade e eterna. A questão de outros quadrinhos tão salientes que avançando no campo literário a ouvidez, de bárbaros da autoconfiança, consagradas nas adaptações de QHQ, que as obras literárias e teatrais têm surgido cada minuto, supostamente acrescentam algo nos textos originais. Elas vão abençoadas pelas críticas aprovadas pelo olhar indulgente dos adultos que desacreditam de tudo, notadamente da capacidade de ler novas gerações e os jovens, corresponde à expectativa consumida em quadrinhos de literários para evitar e dar conta aos livros que não têm paciência para ler. Com o resultado dessas adaptações tem feito de serviço à literatura e à cultura como um todo. São geral oportunidades sequiosas de aproveitar a falta de vontade de ler a mocidade sobre o contexto de facilitar a literatura. Esse tipo de adaptação destrói a verdade de ler, e traz um atalho enganoso, isso porque, em vez de encurtar o caminho, o atalho ia eliminar a etapa importante da formação do jovem e da compreensão da análise pura, essa consequência do domínio do texto complexo. Ora, para nisso configurar um crime, eu não vou me deter dos exemplos de adaptações infelizes, só em números já me deparei com muitas adaptações em quadrinhos, porque não porque minhas duas filhas estão se preparando para vestibular e precisam ler o maior número de obras consagradas no menor tempo possível, percebi nas provas do ensino médio. Elas corriam em flamigelados resumos de obras na internet, copiando os nomes das ações e sentidos sem constitualização para obter alguma interpretação das obras. Elas corriam nas histórias em quadrinhos aliás recomendados para os colégios. Elas leram assim, Luzias descamou em si o alto da barca do inferno de Gil Vicente e até memória posta de paz curvas de machado e asfície. Não é preciso dizer que é a tentativa de transposição forçada, mal realizada e desprezível e cheia de erros de português. E o pior erro da interpretação das obras originais, uma versão de memória de Sargento de Milícias, por exemplo, traz um vocabulário pobre afinal de páginas, sem nenhuma explicação sobre o emprego em determinados termos. Essa ilustração são fezes e caricatas limitando-se a servir aos balões de descrição e distraídos diretamente do livro. Bom, diante de tanta bandaleira, decidi banir de casa essas HQs, até tendo algumas adaptações facilizadoras de talkshot, Ben Samino, Silva, Gireardi, Dineval. Esses livros servem como ritmo de passagem para dificuldades maiores a serem vencidas. No estágio posterior, adaptações literárias geram uma perda de informação. Obviamente, a melhor lei não é do menor esforço. Esses livros servem como incentivo às futuras viagens de literatura. O que não perdoou são as adaptações ruins em quadrinhos mal feitos que só envergonham o gênero. Convém, então, confundir certos quadrinhos oportunistas com grandes artes estabelecidas por Wiener, Wester, Cruby, Frank Miller, Alan Moore, Joyce Sarko, entre outros. As HQs nascem na imprensa e jamais se negam à sua vocação popular. Aos poucos faz experimento a uma exceção intelectual e artística graças aos artistas que fizeram dela o seu meio de expressão. Repare que esses grandes artistas dificilmente se submeteram a adaptações feitas diretamente de outra obra. Sou administrador de quadrinhos, gibis e romances gráficos estimulado à minha imaginação, algo que num livro seria capaz de proporcionar. Algumas coisas das melhores ideias de cinema vêm dos quadrinhos. O Brasil exprimido uma fase de produção de alto valor nessa área. Não há como negar a influência dos quadrinhos na cultura atual. O problema é que o uso que se faz dele, a culpa não é da HQ, mas da qualidade das adaptações, que aceita o recurso mais fácil de ler de tudo depressa. Infelizmente, os quadrinhos são inocentes e úteis, pois viraram um instrumento eficiente para a desmoralização da literatura. De acordo com o texto principal, a causa da desmoralização literal é a falta do interesse dos jovens que não querem ler obras literárias ou comportamentos dos adultos que preferem a internet e impor as obras. A baixa qualidade das adaptações das obras literárias apercebem a influência da HQs na cultura atual brasileira e criação. Abaixa agora, é c, 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 c. Primeira, c. Primeira, c. Segunda, ok. Segunda, assinale a alternativa cuja frase é extraída do texto, mantendo-se correta após a alteração da sua pontuação. A melhor lei não é a que do menor esforço a esses livros que servem como incentivo. Quarto parágrafo. Eles recunham as destróis em quadrinhos, aliás, recomendados pelo colégio. Quarto parágrafo. Os estudantes já não têm paciência para lidar com as iracemas, iracema de José Alencar. As HQs nascem nas imprensas, a imprensa jamais negaram a sua vocação popular. A culpa não é da HQ, mas da qualidade das adaptações. Assinale a alternativa cuja frase é extraída do texto, mantém-se correto. Ah, acertei de novo. Vamos ver se, se, se... Assistente do Meditado Assistei mais adas aí